Fala, pessoal! É, durante esse período de data FIFA, vai ter um jogo de um time gaúcho, e é um jogo que interessa a muitos times da parte de baixo da tabela. O Juventude tem 28 pontos, está em 14º lugar, está a 3 pontos de distância da zona de rebaixamento, que quem abre a zona de rebaixamento é o Corinthians, com 25, está na frente do Grêmio, que tem 27, na frente do Fluminense, que tem 27, e ainda está nas proximidades um Atlético Paranaense, um Bragantino. Então é um jogo que interessa a muitos times. E o Juventude, para mim, é o time gaúcho que até agora faz a melhor temporada dentre os gaúchos que disputam a Série A, porque o Juventude foi finalista de campeonato gaúcho, ok, perdeu para o Grêmio, mas chegou à final. O Juventude é o único gaúcho que chegou às quartas de final da Copa do Brasil e, inclusive, venceu o jogo de ida contra o Corinthians. E o Juventude, até a rodada passada, apesar de entrar no campeonato para permanecer na Série A, para brigar para não cair, o Juventude sempre esteve numa distância mais segura em relação à zona de rebaixamento. Mas, como perdeu para o Inter na última rodada, agora a distância ficou perigosa. É três pontos de distância. Então, é um jogo que muitos times vão estar atentos, porque, se o Juventude ganha, ele volta a ficar com uma tranquilidade. Fica com 31 pontos, vai para 11º lugar e esse é o último dos jogos atrasados do Juventude. Então, ele teria os mesmos 25 jogos que quem tem todos os jogos tem este número de partidas. E tem o Cuiabá. O Cuiabá, que é uma equipe que, para muitos, a situação está quase irreversível. O que pode fazer o Cuiabá entrar, de fato, na briga para não cair, porque, no momento, ele está afundado nas duas últimas posições. Ele é o penúltimo. É os dois jogos a menos que ele tem. É esse jogo a menos contra o Juventude e é o jogo a menos contra o Vasco fora de casa. Porque, no momento, ele tem 21 pontos. Dependendo da pontuação que ele faz nesses dois jogos, ele pode tomar um respiro, ir para 17º, ficar perto de sair. Então, também é importante por isso. Então, é um jogo que, realmente, se tu olhar para o jogo, não é muito atrativo. Provavelmente, tecnicamente, não vai ser muito bom. O Juventude, no Brasileirão, não está num bom momento. Perdeu para o Atlético Goianiense. Tomou 3x1 do Internacional na última rodada. Mas, é um time que faz uma boa temporada. Então, não é de se duvidar que consiga um bom resultado. E é um jogo que, quem está naquele sufoco, tem que estar atento. E vocês? Vocês acham que o Juventude vai conseguir terminar a temporada permanecendo na Série A? Conseguir essa missão até com uma tranquilidade? Porque, por muito tempo, o Juventude esteve na zona de Sul-Americana. Que, para o Juventude, se classificar para uma Sul-Americana seria incrível. Seria ter uma competição internacional na temporada que vem. Algo que não acontece há muito tempo. Provavelmente, desde que o Juventude jogou a Libertadores da América. Lá no início dos anos 2000. E vocês acham que o Cuiabá ainda tem chance de brigar de fato para não cair? Ou ele seria um dos times que está encaminhando o rebaixamento, como é o caso também do Atlético Goianiense? Deixem os seus comentários. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de nova marca e de Barberia Independência. E vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube. Aqui, normalmente, eu falo sobre a dupla Grenal. Mas esse jogo interessa, de certa forma, também para a dupla Grenal. Interessa ao Grêmio, que, no momento, está brigando para não cair. E também, para o meu canal, é interessante que o Juventude permaneça na Série A. que daí é mais força para o futebol gaúcho. E também aproveitem e diguem quais são os palpites de vocês para esse jogo atrasado. E também, para outros jogos atrasados, o que pode influenciar na tabela. E aí E aí E aí